Ah, 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 ah Pensei que nosso amor terminasse Simplemente em um adiós Ou coisa assim Pensei que fosse apenas aventura Mas para a minha desventura Tu te amarraste a mi Pensei que um romance Simplemente no uniese tanto a gente Hacendo enloquecer Pensei em só matar meus desejos Em teu corpo com meus besos Mas eu te amei a ti Agora vou ter que macharme Tu sabes tanto como eu Que já não posso estar aqui Modera um pouco tus desejos Não marques meu corpo com meus besos Pois tenho que voltar para casa E ela vai querer saber Por onde eu andava Modera um pouco tus desejos Não marques meu corpo com meus besos Pois tenho que voltar para casa E ela vai querer saber Por onde eu andava Por onde eu andava Modera um pouco tus desejos Modera um pouco tus desejos Modera um pouco tus desejos Não marques meu corpo com meus besos Pois tenho que voltar para casa E ela vai querer saber Por onde eu andava Modera um pouco tus desejos Modera um pouco tus desejos Não marques meu corpo com meus besos Pois tenho que voltar para casa E ela vai querer saber Por onde eu andava Modera um pouco tus desejos Não marques meu corpo com meus besos Montera um pouco tus desejos